E aí clã Sheldon aqui, hoje a gente tá voltando com Hollow Knight, saiu um mod de Pizza Tower pra ele, pra jogar contra um dos chefes, olha só que legal, já tem um iconezinho aqui da macarronada, pra quem não sabe, não assistiu o vídeo do Watchtube, pra instalar mod você vai precisar do Scarab, Scarab é facinho de usar, você vai no Google, Scarab Hollow Knight, 56 Scarab, download, último pacote, tem até pra Linux, da hora, uma vez baixado é só abrir o zip e pode executar até ele, do zip, aí o Windows vai xilicar, porque não é uma fonte segura né, o Scarab ele não é tão burocrático quanto o mod installer, que dava um monte de problema, você mesmo vem aqui e configura, o que você quer, e tem os mods, você pode pesquisar ou baixar, o mod que a gente está usando é o fake, pepino, vai ter aqui, um botãozinho pra instalar, assim que você instala, você pode ativar, e assim que executa o Hollow Knight, já vai tá lá, no cantinho dá pra verificar, mod em API, custom Knight que a gente tá usando, fake pepino, e sabe se lá o que é Satchel, mas veio junto. Vamos lá, vamos lá, pra acessar esse chefe, você tem que ter acesso ao Lar dos Deuses, assim como todos os outros chefes, a gente tá usando a pesquinha aí do BR, vamos jogar o fake pepino no sintonizado, ele é extremamente difícil, nem sei se eu vou conseguir concluir ele, mas pelo menos na primeira fase com todos os ataques, vocês vão ver, tá muito bem feito, tá igualzinho do Pizza Tower. Olha lá, o fake pepino é o chefe do quarto andar do Pizza Tower, olha lá, já tô começando o desacerto, tem esse primeiro ataque que ele agarra, tem que acertar ele, se você tiver com o ataque alto, oito vezes, daí ele vai ficar nesse estado, você pode carregar uma vez, tem que carregar uma vez, quando ele, ele toma o ataque, o personagem nosso, ele não gruda na parede, não adianta ter o segundo ataque, esse aqui ele vira um sapo. Carregou, bateu, carregou, carregou, a gente tá carregando assim, mas, nossa, é muito difícil desviar dos ataques dele, viu, mas é muito difícil. Os ataques são igualzinhos do Pizza Tower, tá muito bem feito, tem uns bugsinho ainda, mas acho que o cara vai corrigir. Olha que maravilha, agora ele vem correndo na parede, essa versão cinza dele, você tem que desviar, é só um ataque, não adianta tentar atacar ele. Caramba! Esse é o pior ataque disparado. Muito bem, esse próximo ataque larga com o computador, pesadíssimo. Oh, tomamos. Se você acertar onde, onde tem que ficar paradinho, É até melhor. A pedaça é pra dar umas cargas. Esse ataque aqui dele é um bom pra carregar e... Juntar... Alma. Todos os ataques tem segredo. Exceto a segunda fase dele. A segunda fase dele é de chorar. Eles estão prontos pra segunda fase? Porque eu não tô. Provavelmente a gente vai morrer. Olha que maravilha. Olha isso. Como é que desvia? Agora você vai ter três fake pepino na tela. Você vai ter que acertar ele oito vezes. Não vai dar, viu? A gente fica completamente perdido com tanta coisa na tela aleatória. Segunda fase. Agora que coisa fica difícil. Pra começar ele coloca quatro elementos na tela. Derrotamos ali uma vez. Falta só... Só sete. Nossa, olha como a gente bate em tudo mesmo. Consegui uma carga só. Vamos indo bem? Talvez. Ninguém merece. Ninguém merece. Consegui uma carga só. Agora é muito simples. É muito simples. A gente tem um de HP pra passar isso aqui. É muita sacanagem. Ah, por favor. É muito fácil, né? Simples. Bem tranquilo. É como se a gente estivesse tentando desde ontem. Tá aí. Tá aí, pessoal. O mod de Pizza Tower pra Hollow Knight. Muito legal. Muito legal. Muito bem feito. Dá uns bugs de vez em quando. Mas fora isso. Excelente. Gostaram aí do mod? Gostaram do nosso vídeo a respeito? Deixe seu like. Se inscreva no canal. Até onde já é nossos vídeos. A gente joga jogos aí de Metroidvania e recomendações. Hollow Knight é dois em um. A gente encontrou ele sozinho na época. Ficamos curiosos com esse jogo. E vamos fazendo uma série muito longa. De muito sucesso aí para os nossos padrões. Obrigado quem está até hoje. Conheceu o nosso canal. Pelo Hollow Knight está até hoje aí nos acompanhando. Deixa um comentário aí pra gente. A gente se gosta de estar lendo e respondendo, se possível. No nosso Discord. Se tiver dúvidas mais complexas a respeito aí do... Salador de mod, por exemplo. E fica assim. Até o próximo vídeo. Viva amizade.